Bem-vindo à Leitura de Ouvido, o podcast que transforma linhas em ondas sonoras. Eu sou o Lucas, eu sou a Dayana, e o episódio de hoje é a Missa das Almas, de Anatole Franz. O Nobel de Literatura de 1921, aquele que é herdeiro do humanismo de Rabelot, Montaigne, Voltaire e Renan. É, vamos lá conhecer esse autor com o conto A Missa das Almas. Boa leitura! A Missa das Almas, de Anatole Franz. Tradução de Augusto Alencastro. Ao Sr. Jean-François Bladet, de Agen, o copista piedoso, que coligiu os contos populares da Gasconca. Eis o que o sacristão da Igreja de Santa Eulália, em Nova Eudumont. Me contou debaixo da parreira do cavalo branco, numa bela noite de verão, bebendo uma garrafa de vinho velho, a saúde de um morto muito conveniente, que ele, naquele dia mesmo, enterrara com honras, sob um lençol cravejado de belas lágrimas de prata. Meu falecido pai, coitado, é o sacristão que fala. Era em vida coveiro. Tinha bom gênio. Sem dúvida, o efeito de sua profissão, pois a gente observa que as pessoas que trabalham nos cemitérios são de humor jovial. A morte não os assusta nada. Nunca pensam nela. Este que lhe fala, cavaleiro, entra num cemitério à noite tão tranquilamente quanto debaixo do caramanchão do cavalo branco. E se por acaso encontro uma alma do outro mundo, não me perturbo de jeito nenhum, por considerar que ela pode muito bem vir tratar das suas coisas, assim como o trato das minhas. Conheço os hábitos dos mortos e suas características. Sobre esse assunto, sei de coisas que os próprios padres não sabem. E se contasse tudo o que vi, o senhor ficaria espantado. Mas nem todas as verdades se deve dizer. E meu pai, mesmo gostando de contar histórias, não revelou a vigésima parte do que sabia. Em compensação, repetia com frequência os mesmos relatos. E narrou umas cem vezes, pelo que sei, a aventura de Catherine Fontaine. Catherine Fontaine era uma solteirona que recordava ter visto quando menino. Eu não ficava nada espantado se ainda houvesse na região até três velhotes que se lembrassem de ter ouvido falar nela, pois era bem conhecida e de boa reputação, ainda que pobre. Morava na esquina da Rua das Freiras, na torrezinha que o senhor ainda pode ver. O senhor, pertencente a um velho palácio que dá para o Jardim das Ursulinas. Há sobre essa torrezinha figuras e inscrições meio apagadas. O finado cura de Santa Eulália, Sir Levasur, assegurava que está dito em latim que o amor é mais forte que a morte. Entendido, acrescentava como amor divino. Catherine Fontaine vivia só nessa pequenina habitação. Era rendeira. O senhor sabe que as rendas feitas em nossas terras já foram muito renomadas? Dela não se conheciam nem parentes nem amigos. Dizia-se que aos 18 anos, amara o jovem cavalheiro de Omonclery, de quem fora secretamente noiva. Mas as pessoas de bem não queriam acreditar em nada disso e diziam ser uma história que fora imaginada por Catherine ter mais ar de dama que de trabalhadora. Por guardar sobre os cabelos brancos os restos de uma grande beleza, por ter um ar triste e por se ver no seu dedo um anel desses sobre os quais o Ourives colocou duas mãozinhas unidas, que se tinha o costume, nos tempos antigos, de dar um ao outro nos noivados. O senhor já vai saber o que era. Catherine Fontaine vivia santamente, frequentava as igrejas e toda manhã chovesse ou fizesse sol e ia assistir à missa das seis horas na Santa Eulália. Ora, uma noite de dezembro, enquanto estava deitada em seu quartinho, foi acordada pelo som dos sinos. Não tendo dúvida alguma de que soavam à missa primeira, a piedosa moça se vestiu e desceu para a rua, onde a noite estava tão escura que nada se via das casas e nenhuma claridade se mostrava no céu negro. E havia um tal silêncio nessas trevas, que nem um cachorro que fosse latia ao longe, e a gente se sentia separado de qualquer criatura viva. Mas Catherine Fontaine, que conhecia cada uma das pedras onde botava o pé e que poderia ir à igreja de olhos fechados, chegou sem dificuldade à esquina da Rua das Freiras, com a Rua da Paróquia, onde se ergue a casa de madeira que tem uma árvore de jessé esculpida sobre uma trave. Chegando a esse lugar, viu que as portas da igreja estavam abertas e que de lá safa uma grande claridade de sírios. Continuou a andar e, tendo atravessado o pórtico, deu com uma assistência numerosa que enchia a igreja. Mas não reconhecia nenhum dos espectadores e estava surpresa de ver toda essa gente vestida de veludo e brocado, com plumas no chapéu e carregando a espada à moda do tempo antigo. Havia lá fidalgos que empunhavam compridas bengalas com castão de ouro e damas com uma touca de renda segura por um pente na posição de diadema. Cavaleiros de São Luís davam a mão a essas damas, que escondiam sob o leque um rosto pintado, do qual só se via uma têmpora empoada e uma mosca no canto do olho. E todos iam a seus lugares sem nenhum ruído e não se ouviam enquanto andavam, nem o som dos passos sobre as lajes, nem o roçar dos tecidos. As naves laterais se enchiam com uma multidão de jovens artesãos de túnica parda, calções de fustão e meias azuis, que seguravam pela cintura moças muito bonitas, rosadas, de olhos baixos. E junto às pias de água benta, camponesas de saia vermelha e corpete de laço, sentavam-se no chão com a tranquilidade dos animais domésticos, enquanto rapazes novos, de pé atrás delas, arregalavam os olhos e remexiam entre os dedos seus chapéus. Todos esses rostos silenciosos pareciam eternizados no mesmo pensamento, doce e triste. Ajoelhada em seu lugar costumeiro, Catherine Fontaine viu o padre se dirigir para o altar, precedido de dois ecônomos. Não reconheceu nem o padre, nem os ajudantes? A missa começou. Era uma missa silenciosa, onde não se ouvia nenhum som dos lábios que se mexiam, nem o tilintar do sininho agitado em vão. Catherine Fontaine se sentia sob a vista e sob a influência de seu vizinho misterioso. E, tendo olhado para ele sem quase voltar a cabeça, reconheceu o jovem cavalheiro de Omonclery, que a amara e estava morto fazia 45 anos. Reconheceu-o por um pequeno sinal que tinha sob a orelha esquerda e, sobretudo, pela sombra que seus longos cílios negros faziam sobre suas bochichas. Estava vestido com roupa de caça, vermelha com galões de ouro, que usava no dia em que, tendo-o encontrado no bosque de São Leonardo, pedira-lhe de beber e pegar um beijo. Guardava a juventude e a boa forma. Seu sorriso mostrava ainda dentes de lobinho. Catherine disse-lhe baixinho. Meu Senhor, que foi meu amigo e a quem deu outrora o que uma moça tem de mais precioso, Deus o tem em sua graça. Possa ele me inspirar enfim o remorso pelo pecado que cometi com o Senhor. Pois a verdade é que, de cabelos brancos e perto da morte, não me arrependo ainda de tê-lo amado. Mas, amigo falecido, meu belo Senhor, diga-me quem são essas pessoas à moda de antigamente que assistem aqui a essa missa silenciosa. O cavaleiro de Amonclery respondeu numa voz mais fraca do que um sopro, porém mais clara do que o cristal. Catherine, esses homens e essas mulheres são almas do purgatório que ofenderam Deus, pecando como nós por amor às criaturas, mas nem por isso afastadas de Deus. Pois seu pecado foi como o nosso, sem malícia. Enquanto separados do que amavam sobre a terra, se purificam no fogo lustral do purgatório, sofrem as dores da ausência. E esse sofrimento é para eles o mais cruel. São tão infelizes que o anjo do céu se apiedou de sua aflição amorosa. Com a permissão de Deus, reúne todo ano durante uma hora noturna os enamorados na sua igreja paroquial, onde lhes é permitido assistir a missa das almas segurando as mãos. Essa é a verdade. Se me é dado vê-la aqui antes da sua morte, Catherine, é uma coisa que só acontece com a permissão de Deus. E Catherine Fontaine lhe respondeu Eu gostaria de morrer para voltar a ser bela como nos dias, meu falecido senhor, em que lhe dava de beber na floresta. Enquanto falavam assim baixinho, um cônigo velhíssimo fazia a coleta e apresentava uma grande travessa de cobre aos espectadores que lá deixavam cair sucessivamente antigas moedas fora de circulação há muito, escudos de seis libras, florins, ducados e ducatuns, jacobus, nobles e as moedas caíam em silêncio. Quando a travessa de cobre lhe foi apresentada, o cavaleiro colocou um Luís que não soou mais do que as outras moedas de ouro e prata. Depois, o velho cônigo parou em frente a Catherine Fontaine que remexeu o bolso sem lá achar nada. Então, não querendo recusar uma oferenda, destacou do dedo o anel que o cavaleiro lidera na véspera de sua morte e o jogou na bandeja de cobre. O anel de ouro ao cair soou como pesada batida de sino e diante do ruído reverberante que fez, o cavaleiro, o cônigo, o celebrante, os ajudantes, as damas, os cavaleiros, a assistência toda desapareceu. Os sírios se apagaram e Catherine Fontaine permaneceu só nas trevas. Tendo acabado desse modo o relato, o sacristão bebeu um grande gole de vinho, ficou por um momento sonhador e depois retomou nesses termos. Contei essa história tal qual meu pai me contou várias vezes e acredito ser ela verídica, pois está de acordo com tudo que observei dos usos e costumes dos defuntos. Convivo com os mortos desde minha infância e sei que sua praxe é voltar a seus amores. Assim é que os mortos avarentos erram à noite perto dos tesouros que esconderam em vida, fazem guarda em torno do seu ouro, mas os cuidados que tomam longe de servi-los acabam prejudicando-os e não é raro descobrir dinheiro enfiado na terra cavando-se o lugar assombrado por um fantasma. Também os maridos defuntos vêm a atormentar à noite suas mulheres casadas em segundas núpcias e eu poderia nomear vários que mortos cuidaram mais das esposas do que o fizeram vivos. Esses são reprováveis, pois de justiça os defuntos não deveriam de modo algum bancar os ciumentos, mas relata ao senhor o que observei, com o que se precisa tomar cuidado ao desposar uma viúva. Aliás, a história que lhe contei foi comprovada da maneira seguinte. De manhã, após essa noite extraordinária, Catherine Fontaine foi encontrada morta em seu quarto e o guarda-suíço de Santa Eulália achou na travessa de cobre que servia às coletas um anel de ouro com duas mãos unidas. Aliás, não sou homem de contar histórias das quais se ria. Que tal pedirmos outra garrafa de vinho? E esse foi a Missa das Almas de Anatole Frans. Uau! Gostei da pronúncia, hein? Gostei da pronúncia francesa. Que passamento de amor, né? Eterno que acontece neste conto. É verdade. Uma história de amor amorosa. É pra ser uma história de fantasma, né? Uma história meio... Porque tem gente que considera esse conto até encontrei em alguns lugares da internet pesquisando sobre esse conto mais que pessoas colocavam conto de terror de Anatole Frans. E não é bem de terror. Ele começa com o clima como se fosse um coveiro contando uma história embaixo de uma árvore tomando um vinho. Ele é totalmente entendedor. Então dá esse clima de entendedor das almas dentro dos espíritos. Dá esse clima de terror. Só que ele acaba sendo um conto fantástico. Porque acontecem essas coisas inexplicáveis. E meio sobrenatural assim no estilo daquele da Flor Bela Espanca. Eu achei. A noiva. Era só a noiva, né? Sim, a noiva. A morta. A morta, isso. A morta que a gente já trouxe aqui na leitura de ouvido. As pessoas conhecem mais a Flor Bela Espanca pelas poesias, né? Mas a gente trouxe esse conto que tem essa pegada assim romântica, né? Junto. Que não deixa o terror tão aterrorizante. É, mas eu achei bem assustador a primeira vez que eu li esse conto. No sentido de nossa, Missa das Almas. Uau! Todas essas pessoas ali. É, o nome é assustador. Inclusive eu escrevendo rápido escrevo a Missa dos Mortos. Porque... Eu até vi que algum tem traduções diferentes pro título também. Acho que a Missa dos Horrores. Algo assim. Nossa. Nem tem tanta coisa horrorosa. É verdade. Tem umas traduções diferentes ali. E ele é um conto bem sucinto, né? Ele vai... Não tem palavra jogada fora. Eu gostei muito da ambientação do começo, assim. Do jeito que descreve ali. Começa e termina com esse contador de histórias ali. É, isso. Eu gostei muito dessa parte de ambientação porque ele começa o conto você acabou de ouvir ali o comecinho ele inicia assim com uma frase bem sucinta que resume todo lugar que ele tá mas as palavras são muito bem escolhidas assim, daí tipo não precisou mais ficar ah, porque eles estavam em tal lugar só falou uma frase ali e você, ah, entende onde eles estão. Então, é... E na quebra do final também, né? Ah, mas eu não sou homem de contar a história divertida, lorota me dá outra garrafa de vinho. É, isso aí. Muito bacana. É, eu também gostei bastante principalmente dessas partes onde a gente tem as descrições dessas pessoas de vidas passadas né, a roupa né, esse figurino todo essa caracterização desses personagens que vão nessa missa que então é autorizada né, por Deus a pedido de um anjo pra que esses amores que estavam no purgatório essas pessoas do purgatório que não tiveram esse amor né, em vida como foi o caso da Catherine que eu aqui quando você ouvi Catherine eu fiz todo o conto com os nomes em francês e fiz o dela em pronúncia inglesa tava enchendo o saco aqui pra gente trocar tudo de voz imagina, tem zilhões de vezes, né? Catherine Fontaine seria Catherine Fontaine né, mas tudo bem me perdoe aí no francês a gente faz com R aham, exatamente mas é é uma prova também que essa tipo, a cultura americana a gente vê um Catherine nossa, entra na mente né uma Catarina pronuncia como Catherine não, e justo eu que estudo francês todo dia né, gente foi uma eu não sei como eu fiz isso mas tudo bem tem, de repente por causa do nome Catherine que a gente ouve bastante em inglês pode ver que o Cavaleiro é de Almoncler né, tipo é tudo bem certinho tudo francês só a Catherine que ficou aqui sabe ela era uma inglesa e caiu na história e eu que interpretei é, eu acho que é isso então, esquece não tem correção nenhuma eu achei interessante porque conta que essa moça que então já está de cabelos brancos né, era uma devoradora de missa né, então todos os dias às seis da manhã ela ia na missa e daí tem essa característica daí fica ligado pra você que é leitor e gosta também de escrever, né gosta de analisar filmes, livros etc sempre quando você vai um elemento vai fazer sentido na história você tem que inserir esse elemento antes né e esse elemento desse conto é o anel né, com as mãozinhas unidas então fala no começo ela aparecia do nada depois é, exatamente então fala no começo que ela usa um anel de mãozinhas unidas daí depois conta que era desse amor né, desse cavaleiro de Almonblanc Almoncler aliás que ela se apaixonou e depois a pegada do conto é esse lance do anel né, que é a única coisa que faz barulho quando ela joga então fica aí dica pra escritores vamos deixar a dica aí se você quer inserir um elemento mesmo que ele seja um elemento surpresa no final ele tem que ser de certa forma apresentado antes né pra não ficar aquela coisa pô, mas de onde saiu isso aí então aí pra pra escritores iniciando tem em mente isso exatamente e muito legal achei bem divertido e é o nosso episódio 99 por isso então vou falar das de quem agora entrando né na biografia do Antoine Farance de quem ele era contemporâneo ele era contemporâneo de Henry James que eu já tô de olho em contos do Henry James com o autor de A Volta do Parafuso aí sim vai ser de horror aí sim vai ser A Volta do Parafuso é um dos muita gente considera ser o início do do horror né não é A Volta do Parafuso que início da da ficção científica não é isso ficção científica não ficção científica que foi antes né mas eu vejo que muita gente segura esse esse livro como um dos precursores eu acho que é do horror mesmo sim inclusive eu já fiz um vídeo sobre ele no meu youtube vai lá ver sai do nosso depois e vai lá ver então A Volta do Parafuso é é bem aterrorizante tem essa isso aí de de também ele começar contando uma história né então tem as pessoas em volta da fogueira e daí a história vai acontecendo é muito legal esse sim é uma história de fantasma pode continuar outros contemporâneos o Emile Zola que ele foi um grande é caminhou para e passo assim com o Emile Zola em algumas defesas que eu já vou falar quais ali sociais da França mesmo e o Machado de Assis e o Eça de Queiroz nasceram ali em anos bem próximos ao nascimento do Anatole França então é legal a gente situar né que era essa época era essa época ele nasceu em 16 de abril de 1844 nasceu em Paris e ele morreu em 12 de outubro de 1924 também na França nasceu e morreu na França era intelectual né ele era filho de um de um livreiro o pai dele era dono de uma livraria era dono da Librarie de France eu fiquei brincando falando isso antes agora os R's tava com a língua travada não mas é e foi aí que ele tirou o sobrenome porque o sobrenome dele era François então é Jacques Anatole François Tribot que era o sobrenome da mãe do pai e da mãe né François e Tribot só que daí ele usou como o pai dele falava Librarie de France Librarie de France ele falou ah você é Anatole France que daí ficou legal nessa soou melhor né acho que um nome artístico assim que também tem tudo a ver com a história da família e ele foi um leitor muito fugaz né desde muito cedo então o pai dele né como era esse livreiro tinha as oportunidades mas ele também publicou cedo se a gente for ver ele nasceu em 1844 em 68 ele publicou o primeiro livro adolescente né daí depois em 73 os poemas dourados saiu um livro de poemas dele e depois foi indo ele trabalhou muito escrevendo pra jornais críticas de jornais mas o que foi um grande assim acho que um fator decisivo na vida dele foi o fato de ter sido bibliotecário do senado francês e ele foi por muitos anos de 1876 a 1890 então a gente tem aí 14 anos desse trabalho como bibliotecário com certeza devorou inúmeras obras nesse período então alguém que tava dentro do mundo da literatura desde o Bertrand e alguém que decidiu escrever desde cedo né isso também é muito legal mas não é uma escrita esse conto apesar dele ser assim essa te leva mesmo num outro universo não tem necessariamente crítica social nesse texto né ele é um texto de entretenimento de fruição mas o autor em si trabalhou bastante em defesa de algumas causas também que é interessante a gente falar que esse contexto quando ele era adulto ali né jovem adulto escritor crítico o governo da França em termos políticos tava extremamente turbulento assim tipo cinco governos diferentes num curto espaço de tempo sabe em dois três anos três pessoas diferentes passaram pelo poder e daí tinha algumas situações de como se fala quando um revolução não hein é bom a revolução francesa aconteceu quase um século antes em 1789 né mas ainda turbulências políticas mas eu quero dizer espionagem então assim essa era a palavra que tinha me fugido então rolou uma coisa com o oficial do exército ele foi acusado de espionagem né de tipo e bater informações do governo francês pros alemães e ele foi acusado e preso o nome desse general é o Dreyfus Alfred Dreyfus e o que acontece ele era judeu e o ele o general o general e o Anatole Franci foi um dos caras que colocou o seu nome a serviço da defesa desse cara que assim a gente precisa acusar alguém que bateu lá a questão da espionagem pros alemães então vamos acusar esse cara que ele tem o perfil perfeito pra gente acusar e esse general do exército ele foi mandado pra ilha do diabo na guiana francesa foi tipo exilado ficou muito tempo fora sofreu horrores assim foi uma comoção nacional bem grande e o Emily Zola depois de muitos anos escreveu o uma carta que se chama tô procurando aqui que eu anotei jacuzzi né o Emily Zola é um escritor naturalista também quero trazer aqui no podcast bem interessante porque a gente entende como o mundo funcionava né essa bagunça política toda já acontecia aqui e ele e o Anatole Franci era muito envolvido em política também né ele defendia o partido socialista então ele tinha essa isso aí forte assim do lado dele então que gerou muitos conflitos né com o que tava acontecendo politicamente na época também é então e o George Warwell né eu vi que ele era um dos que é um dos que defendiam o o Anatole Franci também ah legal acho que eles eram contemporâneos também a gente tem uma linha de pensadores né e tudo isso reflete no que a gente vive hoje essa questão o termo em si que o que esse general do exército sofria e consequentemente respinga nesses autores que estão defendendo é o antissemitismo que é ter aversão a judeu né a gente tem vários séries até né filmes livros que tratam dessa questão em relação aos judeus eu acho muito importante a gente trazer isso pro debate aqui né colocar na mesa e ver que pessoas pensadores né grandes leitores como o Anatole Franci estavam ali nessa defesa né ao lado dos judeus aham enfim foi um grande romancista e contista né uma vasta obra a produção literária dele foi bem grande ali de 1876 a 1890 daí em três anos antes dele morrer ele ganhou o Nobel de Literatura né então interessante citar é o segundo Nobel de Literatura que a gente traz ao podcast em 99 episódios é o outro foi o Vitor Hugo foi a Grazia Deleda o Vitor Hugo não ganhou um também não? não nossa então eu tô maluco então ele merece não que eu saiba bom bom talvez deu tchute na pesquisa aqui vamos ver eu não lembro qualquer coisa a gente traz nos próximos episódios e é interessante falar que ele teve uma obra póstuma bem contudente também foi 25 volumes entre 1925 e 35 ali em 10 anos saiu 25 volumes né ele morreu em 24 então a gente teve ali bastante publicação depois até em função dessas publicações em jornais né ele tinha uma coluna chamada Latamp que depois virou Ville Terrar né que foi como se fosse Vida Literária né que foi o nome dessa publicação que saiu em 4 volumes também ele era conhecido como o francês das letras né um cara bem intelectual é muito legal eu tenho uma curiosidade sobre ele eu sempre trago curiosidades né porque eu sou mais burro que isso e mais burro não né que bobeira agora que você falou eu gosto das coisas das curiosidadezinhas mas enfim quando ele morreu muito pouco se sabia no campo neurológico da ciência então eles estavam até hoje né a gente sabe muito a gente sabe pouco sobre o nosso próprio cérebro e cada vez os cientistas estão aprendendo mais sobre o cérebro né descobrindo coisa nova assim e daí naquela época era menos ainda né e daí quando ele morreu era muito comum eles pesarem o cérebro de grandes pensadores uau é então a pessoa morria e na autópsia eles pesavam o cérebro pra eu não sei se hoje provavelmente devem pesar né mas é por por outros motivos mas enfim eles pesavam o cérebro pra tinha aquela aquela crença de que um cérebro maior tinha mais inteligência então o do Anatole Franci foi um dos que assim foi fazendo a ciência olhar tipo de uma forma que isso não pode ser verdade porque o cérebro dele pesava muito menos tamanho não é documento é pesava menos do que um cérebro normal então era tinha até essa curiosidade deles pesarem e viram e falaram acho que a gente não tá indo pelo caminho certo aqui e hoje é comprovado que tamanho de cérebro não não influencia nada na inteligência o que é ruim porque eu tenho uma cabeça grande então eu sempre pensei ah eu tenho um cabeção eu sou mais inteligente mas o termo cabeçudo é usado pra quem é burro mesmo é parado ali naquela ideia e não troca de ideia mas aí cabeçudo é uma coisa né e cabeção é outra mas enfim daí tinha mais uma uma coisa sobre o ah daí eu entrei num buraco de minhoca sobre cérebros sim descobri que o nosso cérebro cresce até a quarta década da nossa vida assim então até os 40 anos o meu tá parando de crescer tá crescendo ainda bem acho que já tá bom desse tamanho porque se o cérebro cresce a bochecha também cresce o meu tá crescendo ainda então a minha cabeça pode ficar maior ainda pode parar eu quero continuar assim sem cabeção mais do que já tem então fica aí curiosidade sobre o cérebro na verdade o que as mulheres se preocupam é com as bochechas eu acho e eu sou bem servida de bochecha não sei deve se preocupar bochecha e braço de pola inteira são as preocupações mas sabe o que não precisa te preocupar você pode ficar de boinha e entrar na nossa lista de produtores executivos nossa transição é isso aí vamos lá com essa transição então você ia falar sobre os nossos apoiadores né do leitura de ouvido então eu tô muito feliz porque a gente chega no episódio 99 com uma lista bem bonita assim de nomes de pessoas que a gente nunca ouviu falar e que estão com a gente e a gente ouviu falar a partir disso agora a gente parece que são conhecidos parece que são íntimos e também pessoas já conhecidas queridas ali de redes sociais que estão nos apoiando e isso também reforça o nosso trabalho né a gente tem essa felicidade de ter esse apoio tanto pelo Pix que se faz pela chave leitura de ouvido arroba gmail.com então se você quiser nos apoiar lá uma única vez assim ou tipo programar depósitos né mensais você pode fazer pela chave Pix leitura de ouvido arroba gmail.com ou você entra lá no nosso financiamento coletivo que a gente tem rolando aí faz faz um ano vai ser em abril um ano é tá rolando quase um ano aí já o nosso financiamento coletivo que é lá no apoia.se barra leitura de ouvido é e algumas pessoas tem é feito a conta assim eu quero apoiar com 10 por mês ou com 15 por mês vou passar um Pix de 180 de uma vez e vai ficar 15 por mês no ano então fica aí sabe a forma como você quer contribuir você tá oferecendo várias formas como é o caso da Isabel que acabou de entrar na lista e ela fez isso que eu acabei de falar é a Isabel acho que é um celular desde o começo então daí você também vai entrar os nossos produtores executivos aqui nos nossos créditos finais que são eles Adalberto Machado Santos Adriana Mairink da editora Infinita Lisboa Anderson Luiz Fernandes Bruno Guedes com Grupo Dão Cristiane Bastos Cota Cláudia Lube Daniela Caroline de Camargo Veríssimo Isabel Araújo Alves Jaqueline Conte Kenia Garcia Bento Torquato Lilian Renert Marcelos Machado Maria Lúcia Rick Bardi Raimundo Gabino dos Santos Rosângela Marquesi Sérgio Juarez Rico da Luz Silvia Schmidt e Zenilda Ribeiro obrigado aí apoiadores do Leitora de Ouvido é muito legal que a gente vê que tem vários apoiadores ali que não necessariamente estão no mundo da literatura atuando profissionalmente tem farmacêutico tem advogado enfim tem pessoas de várias áreas que apoiam assim porque gostam da literatura você também um apoiador um apoiador e não deixe de fazer suas avaliações no nosso podcast se você gosta de ouvir pelos streamings isso no Spotify antes dava de você fazer avaliação sempre na Apple Podcasts mas agora no Spotify você também pode dar lá cinco estrelinhas então você vai ali no nosso perfil no Spotify e tem ali avaliar você dá suas estrelinhas isso é muito importante só uma informação para você na semana passada a gente estava em vigésimo nos charts da Apple Podcast em podcast de arte de arte então a gente fica muito feliz naquela semana esses números oscilam toda semana conforme vão lançando outros podcasts e conforme o nosso vai também lançando seus episódios vai fazendo um balanço então a gente cai algumas posições às vezes sobe várias posições então semana passada a gente estava em vigésimo então pensa em todos os podcasts de arte que tem no Brasil a gente estava entre os 20 mais e é legal que a gente é classificado tanto em podcast de artes quanto de books né porque e é muito legal porque o de artes eu acho que ele diz mais respeito ao que a gente faz muito mais que um simples livro e livro não é objeto simples né é o que a gente perde para os de livro é tipo tem gente que vai lá e narra os livros do Harry Potter inteiros daí a pessoa vai lá e ouve o Harry Potter de graça então esses geralmente que estão em primeiro lugar mas a gente visa um dia conseguir passar e estar lá em primeiro porque a gente busca trazer não só literatura e cultura mas também entretenimento é verdade a literatura com todo esse trato né algumas besteiras de vez em quando não e esse trato cinematográfico é único aqui no leitura de ouvido e outra coisa que eu esqueci mas é importante em algum momento eu falarei semana que vem semana que vem eu falo que a gente vai abrir fevereiro com o centenário da semana de arte moderna então aguarde o texto que virá semana que vem episódio 100 do leitura de ouvido com o centenário da semana de arte moderna é isso aí a gente te vê então na próxima leitura o leitura de ouvido é dirigido e narrado por Daena Pasquim a edição artes de capa e trilha sonora de abertura são feitas por mim Lucas Piesesc essa é uma produção da Roca Studios siga-nos no Instagram arroba leitura de ouvido e a gente te vê na próxima leitura e aí